Música O povo não aceitava os prontos erros Rejeitou o seu apago e o calor sobre os braços seus Caiu no abismo, tanto roubando Parecia um filho, não tinha como sair O índigo preparou os braços para fazer de pedaços a minha vida e me destruir Mas o Senhor quebrou os braços que ele fez, me fez de outra vez e hoje canto, sou uma vez Hoje sou guiado pelas suas mãos e é só lente dele no coração Se o índigo se levantar contra mim, sete vezes cairá o chão E se alguém também tentou me destruir, perder aí vai ser rodado Por que que não vitória a você e a mim? É Deus, é Deus que está do nosso lado O indivíduo fugirá Ao ver o filho dessa luz E você será Abençoado por Jesus O inimigo fugirá Ao ver o filho dessa luz E você será Abençoado por Jesus O inimigo fugirá Abençoado por Jesus Abençoado por Jesus O inimigo fugirá E você será